Bom dia, eu estou aqui hoje com o Dr. Mário Caravanha, um professor muito querido que eu tenho, chefe aqui do Serviço de Reprodução do Pérola Bighton. E aí, perguntei, você podia fazer umas perguntinhas, como é que está funcionando o serviço aqui do Pérola Bighton para quem tem interesse de se tratar aqui? Conta pra gente, Dr. Mário. Claro. Atualmente, o acesso das pacientes aqui ao Pérola é feito pelas unidades básicas de saúde. Então não é mais aqui, né? Não, não é mais aqui. Não adianta estar aqui, então? Não. Toda paciente que quer agendar uma consulta, ela tem que primeiro ir ao curso de saúde. Nós disponibilizamos um certo número de vagas por mês, de acordo com a nossa capacidade de tratamento. Então essas vagas, elas entram num sistema conhecido como CROSS, que é a central de regulação de oferta de serviços de saúde. E existem alguns critérios para que essa paciente possa ter acesso ao serviço. Por exemplo, a idade, até 40 anos, não pode ter três cesáreas, não pode ter uma doença crônica grave. Então nós temos alguns critérios. Então quem tem cesárea, três? Três não. Ou mais ou mais danos? Ou mais ou mais danos. Não pode, não pode. Não vai ser atendido. E aí esses pacientes vêm, passam por uma primeira consulta, é feita uma avaliação, são solicitados os exames e o tratamento é indicado. Na maioria das vezes são pacientes já com muito tempo de atividade e na maioria das vezes realmente nós temos que indicar as técnicas de alta complexidade. que a gente chama na prática de fertilização em vítima, né? Fertilização em vítima, que é a FIV e a IC. Então alguns casos são mais simples, podemos fazer inserinação intuterina ou até... Mas é mais raro, né? É mais raro. Normalmente aqui a gente pega casos de fatores masculinos graves, endometriose grave, então a indicação é a fertilização em vítima. Atualmente é assim que funciona. Entendi. É porque quando eu passei aqui no Pélula, existia uma filha enorme, né? Acho que as pessoas passavam dois, três anos esperando e acabava muita gente, muita gente até engravidava na fila. Engravidava na fila, envelhecia na fila. Envelhecia na fila e quando chegava a gente estava com 42 anos, já estava um pouco complicado de fazer tratamento e acabava com o resultado não era tão bom assim, né? Então agora ficou melhor. E a terceira ficou bem melhor. É claro que a demanda reprimida continua existindo, não dá conta. Nós fazemos aqui cerca de 300 ciclos por ano. Para atender a demanda reprimida que existe, nós teremos que fazer mais de 3 mil. 3 mil? 10 vezes mais. É mesmo? Já fizeram esse cálculo. Mais ou menos já nesse cálculo. Aí se conseguíssemos fazer 3 mil ciclos por ano, aí possivelmente todos os casais seriam atendidos. Seria importante também que isso tudo não ficasse só com a gente aqui no Pérola. Seria importante que em outros serviços públicos também... E não seriam atendidos? Não tem, não tem. Aqui em São Paulo tem o Hospital das Clínicas, nós aqui no Pérola, totalmente gratuito, não tem. Até a USP de Ribeirão Preto, que é um serviço público grande, mas as pacientes... Lá na USP de Ribeirão é paga a medicação. A medicação é paga. É. Então, assim, aqui a gente, a paciente recebe tudo gratuitamente. E aqui, é dada alguma prioridade, por exemplo, a paciente está com câncer, já está... Nós temos um programa de preservação da fertilidade, e aí é óbvio que não vai procurar curso de saúde e sistema acróstico, porque não tem sentido. Ela já vem direto aqui. Ela já pode vir direto aqui, é atendida na mesma hora, no mesmo dia, ou no máximo dia seguinte. Então, quem está fazendo por câncer, ou mamada, ou de qualquer outro tipo, pode vir direto. Então, se você for diagnóstico com câncer, diagnosticado com câncer, e ainda não teve filhos, pode procurar aqui direto. Pode procurar aqui direto. Aí, nós fazemos uma variação. Do Pérola Baita. Aí, se for possível, a gente já começa a estimular, e nós oferecemos o congelamento de óculos. Muito legal. No momento, eu só... Até quantos anos? Tem imunidade? Olha, teoricamente, até o ideal seria ter 35 anos de idade. Mas, entre 35 e 40, nós fazemos uma variação, e sendo possível, nós atendemos também essas pacientes. Só para falar que acima de 40 também, de qualquer forma... Acima de 40, de qualquer forma, os resultados são muito ruins, a gente pega poucos óculos. Então, e também a mulher com 40 anos, normalmente, ela já tem a sua própria construturada, então, são muito poucos os casos em que há necessidade. Nós estamos atendendo muitas pacientes com câncer de mama, muitos jovens. Muitos jovens, que eu digo, jovens, 25, 26, 24 anos, então, são essas meninas que precisam. Essas pacientes podem procurar direto aqui. Podem procurar direto aqui. Tem telefone ou tem que vir aqui? Não, não, o telefone não vai conseguir. Vem direto aqui no quarto andado, eu quero saber. E fora esse lance do, esse problema do câncer, tem alguma outra prioridade, com questão da idade, por exemplo? Não, não. Aí, o demanda tem que pegar, né? Vai pelo posto de saúde. Não importa nenhuma prioridade para quem tem mais idade ou nada disso. Vai pelo posto de saúde. E a única prioridade que a gente dá é para o tratamento oncológico. Então, as mulheres que tenham câncer vão fazer tratamento oncológico e precisam preservar a fertilidade. Preservação social, não fazemos. Então, a mulher que quer colher os óculos para engravidar mais tarde. Então, quem não tem câncer, quem quer congelar os óculos, aqui não se faz. Não se faz. A gente estava discutindo aqui, muito interessante o que a gente estava falando antes, sobre a nossa... Como é importante as mulheres tomarem mais consciência e começarem a tentar engravidar mais cedo. Porque a gente já assistiu muitos casos de... Né, Doutora? Fala aí. Gente que chega, por exemplo, começar a tentar engravidar muito tarde. Muito tarde, né? Existe, assim, pacientes que estão mal informados e acham que podem... Mas paciente não. Eu digo até, infelizmente, médicos e necologistas que não se preocupam em orientar quanto ao futuro reprodutivo. Então, o que a paciente acha? Ela acha que... Não é engravida com 38, 40 anos com muita facilidade. Acaba de ser um óculos. E se não engravidar... Ah, se não engravidar, eu procuro uma clínica... A medicina é muito avançada, né? Não é assim, né? Não é assim. Não é assim. A gente está avançado em tratar endometriose, fator masculino, mas a idade... Resobedecer o óculos, ninguém consegue, né? Não, ninguém consegue. Talvez no futuro. Talvez no futuro, mas já foi tentado algumas coisas e não deu certo até hoje, né? Por enquanto não. Mas, por enquanto... A gente agita tudo, mas por isso não, né? E uma coisa que acaba prejudicando também é as mulheres famosas, cantoras, artistas... Ah, isso sim. Que engravidam aos 48 anos. E a gente fala que o óvulo é doado sai na mídia, só que não sai que o óvulo é doado. Exatamente. E aí ela não, porque a Sharon Stone engravidou aos 50, a Vivite Martói engravidou aos 68. Sim. Tudo bem, pode até ser verdade, mas o que não falam é que o óvulo é doado. Então, isso acaba deixando as mulheres com uma ideia errada do que a medicina reprodutiva pode oferecer. E o recado final é esse, que eu acho muito importante. Pode muito vencer nessa técnica também. Então, gente, artistas que engravidam aí depois dos 43, 44, 45 anos, ou ela congelou o óvulo, né, doutor? Ou congelou o óvulo. Ou congelou o óvulo, ou esse óvulo foi adotado, não é óvulo dela. A medicina não tem como, por mais avançada que esteja, ajudar uma mulher a engravidar com mais de 44, 45 anos, até menos, que isso é muito complicado, né? Isso aí é difícil, mas a coisa pega mesmo de 45 anos em diante. É aí. Aqui no Pérola, no serviço nosso, já tem 27 anos, a mulher mais velha que nós conseguimos engravidar, com seus próprios óvulos, tinha 43 anos. Sério? Sério. Nós temos duas ou três com 43 anos. Mas quantos anos você está aqui? Quantos anos você está combinado com o chefe aqui no Pérola? Depois que eu voltei, 15 anos, e antes eu tinha ficado mais de 5 ou 6. Então, uns 20 anos, né? Então, em 20 anos, uma mulher de 43 anos, 3 metros? Duas ou três. Então, raro, né? Muito raro. Então, normalmente, a gente tem mais sucesso. E aos 44, nenhuma. Nenhuma. Até que vieram as gravidez, mas agora. Não vai a... não chega ao tempo, não. Eu falo assim, se você quer ficar com 45 anos, nem precisa de ir no médico, pede direto pra Deus, porque já faz o caminho direto do milagre lá mesmo, porque a medicina não consegue estudar. Muitas pacientes chegam, até no consultório, em 45, 46 anos, eu falo, olha, a indicação é doação de óleo. Ela fala, não, pra Deus nada é impossível. Então, marca uma consulta por ele. Então, mas aí eu falo, pra falar direto é pro cara, né? Não precisa ter remédio, entendeu? Porque eu não consigo resolver. A gente não consegue ajudar, né? Eu falo que tem remédio pra quase tudo, né? Não tem tronco funcionando. Vive e resolve, né? O espermatozóide tá ruim. Não tem problema um pouquinho, já resolve, né? Quase tudo dá-se um jeito. Mas a qualidade do óleo, a idade do óleo, a idade do óleo, a idade do óleo, não tem o que fazer. É isso aí. Então, é isso. Super obrigada. Eu te agradeço, Letrício. Um beijo enorme.